Música Minha noite tá fria, vida sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar, não faz de que eu vou você ficar bem Já tô escapado igual é a tu, quem me falou foi o teu olhar Quando o aldaí apagou a luz Eu já ganhei novinha, pode pá, ficou vizinho novinha, pode pá Eu sou vizinho novinha, novinha, novinha Eu já caí novinha, pode pá, eu sou vizinho novinha, pode pá Ficou vizinho novinha, 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 novinha Jumé do Cedês, o som dos paredes Relaxa, você tá na minha e eu também de pé